Hiroshima e Nagasaki Trolli les autobases, suformes en douceur Composite, morda, e quebra no chão Mas o dia é, conversa E ataca e ataca, a polícia Seja só montou, mas não aguenta 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 Polícia, seu pé, se formou no chão Como secorei, e queimou no chão Mas um dia irá, conversa E ataca, criança, a agonizar Seja só montou, mas não aguenta 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 E ataca Seja só montou, mas não aguenta Seja só montou, mas não aguenta E ataca, criança, a água e alívio Música Velhos cuchilados, crianças cuchiladas Colheres escupradas, exiliados de granada Pessoas definidas, famílias destruidas Tropas reamadas, pessoas assustadas Momento de terror, cenas de ferro, malte por todo lado Mas o povo é tirado, morreu, mas foi esmagado Não temos pra onde ir, não há tempo de curtir, não vai ficar Não vai sair, não queremos derritir, nós queremos derritir, vamos bater até cair Música Velhos cuchilados, crianças cuchiladas Mulheres escupradas, exiliados de granada Pessoas definidas, famílias destruidas Tropas reamadas, pessoas assustadas Momento de terror, cenas de terror Morte por todo lado, mas o povo é tirado Morreu, mas foi esmagado Não temos pra onde ir, não há tempo de curtir, não vai ficar Não vai sair, não queremos desistir, nós queremos desistir, vamos entrar até cair Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu paguei, sempre paguei Viva o meu cano, repetiu o caos Viva a nossa, a rede de alta pingão Viva a Puckers, é Puckers Viva a resistência marginal e radical Viva a Puckers, é Puckers É Pernambuco O que eu pague, sempre pague Viva o meu cano, repetiu o caos Viva a nossa, a rede de alta pingão Viva a Puckers, é Puckers Entrei my600chiota, o que eu digo Viva a Puckers Viva a Puckers, não me vou Viva a Puckers A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É tudo hipocrisia, eu já consigo ver Seu sorriso falso, é fácil perceber Sempre agradado com sua mentiração Vivendo ridículo, muda de iludão Mas que eu sei aceito e sempre agradar Apenas aparências para nos isolar A máscara caiu, seu médio que bastardo Você só reproduz a mentira do Estado A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos mudar o conceito de moral Vamos usar o local visual Coloque em destruição total Vamos destruir agora 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 Pessoas uma mão, vamos voltar ao conceito de moral Vamos nos acordar, calma e zoar Aqui é, eu sou isso a batalha Vamos destruir agora 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 Viva, 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 v Mas eu sou os voluntários, mas eu vou esgotar Da sexualidade, vou descer me liberar E a conta da ele pra viver Amor e de vez ele me descer Alguns pensam que roubam a normalidade E não fizeram uma alma E você de verdade Viva! Viva! Da sexualidade! Viva! Da sexualidade! Quando o problema Quando o problema De fato oulimã A maldito sistema abertando minha boca Mas eu não vou me meter, eu não vou me trair Eu sou um punk até o fim Eu não vou me meter, eu não vou me trair Eu sou um punk até o fim Hoje o recladeza aceitou Leite a guarda e todos os poes do sistema cegar Mas sempre insistiu a pensar E é qual lá que eu for quer corrigir Eu não vou me meter, eu não vou me trair Eu sou um punk até o fim Eu não vou me meter, eu não vou me trair Eu sou um punk até o fim Sempre existiram problemas E problemas eram super adultos Com fogo, lutando, gripe, não pensando Mas eu quero desvelar o calabão Eu não vou me meter, eu não vou me trair Eu sou um punk até o fim Eu não vou me meter, eu não vou me trair Eu sou um punk até o fim Eu sou um punk até o fim Porque eu tenho um punk até o fim Eu grito a China Eu só vou me meter, eu tenho o apoio Melhor me meter, eu não vou me meter Eu tenho uma Kenya Eu não vou me meter, eu não quero arriveder abalada, destruída. Todos nós sabemos que não é novidade para ninguém. Hoje nós estamos reunidos aqui nesse momento, duas e meia da tarde, e a comunidade está tendo conflitos. Eu fiquei sabendo agora, meu telefone topou, que mais uma vítima inocente se foi, gente. Isso é grave. Isso é grave. Uma senhora acabou de morrer por uma bala perdida. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Se não vem, não se bala nadar Mude só ladrão, não há diferença Sua vida é uma meta, não importa quem pensar Miseria social Miseria social A minha família, não se bala nadar Não se bala nadar Mude só ladrão, não há diferença Sua vida é uma meta, não importa quem pensar Miseria social A minha família, não se bala nadar